Vai, amiga! Ai, ó! Traga aí, se tiver! Se não me achar, dá o mesmo desejo Vai pra mim seus beijos Vai pra mim seus beijos Desfaça os olhos do medo E se a volta nos pôs E no tempo a dia Hoje não é nosso 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 dia Amém. Sucesso! Amém. 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 Amém.